O que nós falamos agora, pessoal, é considerando medidas com duas variáveis, mas eu posso ter várias variáveis que influenciam num determinado fenômeno, tá legal? E aí nós fazemos o uso, por exemplo, de análises multivariadas. Então, o fenômeno que está sendo estudado, ele pode ser reconhecido ou explicado, ok, por duas ou mais variáveis, né? Quantas variáveis influenciam no problema estudado? Então, no exemplo que eu dei, por exemplo, será que eu estou estudando as fontes de poluição na atmosfera, será que é uma variável, será que são duas variáveis só que eu tenho? Eu posso ter um conjunto muito grande de variáveis que explicam esse fenômeno, tá legal? Nem tudo pode ser explicado, às vezes, por duas variáveis, então eu posso ter um conjunto maior de variáveis, tá? E aqui nós temos alguns, né, alguns testes, né? Quando eu tenho apenas uma variável a ser analisada, nós podemos aplicar o teste T, a nova também é utilizada para isso, tá? Uma análise bivariada, o que é bivariada? Eu tenho duas variáveis, é o que nós fizemos agora. Então, nós podemos utilizar a correlação de Pearson, né, que são as correlações que nós comentamos agora, regressão, tá bom? E aí existem também as análises multivariadas, que é quando nós temos mais que duas variáveis influenciando no processo, tá? E aqui existem outras ferramentas estatísticas que nos auxiliam, tá legal? O que eu queria falar rapidinho aqui com vocês é um pouquinho sobre essa questão da regressão, tá legal? Aqui eu coloquei algumas, na realidade, equações para nós determinarmos o coeficiente de determinação, tá? Eu sei que a aula é mais específica, né, do coeficiente de correlação, que é o R. O coeficiente de correlação, ele varia de menos 1 a 1. E o coeficiente de determinação, ele é chamado de R². Esse R² é apenas uma... não significa que é o outro valor que nós encontramos ao quadrado, não é isso. É apenas uma definição, tá legal? Esse coeficiente de determinação, ele é calculado por meio dessas equações que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, SQ total seria a somatória das diferenças do valor de Y menos a média, tá? SQ é de resposta que seria um valor específico menos a média. Enfim, vocês têm aqui uma infinidade aqui de expressões que vocês vão indo passo a passo até chegar no valor de R², tá bom? Eu não estou aqui com o objetivo de vocês calcularem essa expressão, mas o R², ele é muito facilmente determinado num software mesmo, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês o Excel, deixa eu só ver se eu consigo aqui sem alterar, tá legal? Para que vocês possam entender aqui, a gente determinar aqui graficamente, tá? Esses dados, tá legal? Então, eu tenho aqui, ó, esses valores que vocês estão vendo aqui, são os valores de volume, tá legal? E a massa, que são exatamente aqueles valores que eu havia colocado na tabela, tá bom? Da aula para vocês. Então, eu simplesmente digitei esses valores aqui no Excel, tá? Então, aqui vocês têm a medida de volume, a medida de massa, e eu vou selecionar essas duas colunas aqui, tá legal? Então, eu vou selecionar essas duas colunas aqui, tá? Y é o volume, ok? E esse volume está em centímetros cúbicos, e aqui no eixo X é o valor de massa, e a massa está em gramas, tá? Então, tá aqui. O que a gente vai fazer, pessoal? Deixa eu tirar a minha imagem aqui para não atrapalhar aqui vocês, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu localizar melhor aqui o gráfico. Então, nós vamos clicar aqui nos pontos, ok? Então, ó, marquei, cliquei com o mouse nos pontos, e vou clicar agora com o botão direito. E aí tem essa opção, ó, adicionar linha de tendência, tá? E aí, o que que acontece, ó? Aqui nós temos, ó, para uma equação exponencial, linear, logaritma, polinominal, potência, enfim. Nós temos aqui várias equações matemáticas utilizadas para representar o fenômeno. O que que eu quero verificar? A linearidade entre o volume e a massa, se existe uma linearidade entre eles. Então, coloquei aqui, ó, uma equação linear, tá marcado já, ok? Poderia modificar aqui para uma outra, tá? E o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, exibir a equação no gráfico. Então, ó, já apareceu aqui a equação, sem eu precisar calcular tangente, nada, já me dá aqui a equação. E exibir o valor de R quadrado no gráfico. Então, vou clicar aqui, ó. E aqui vocês têm, ó, deixa eu fechar essa janelinha aqui, ó. Aqui vocês têm a equação, ok? Vou até aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar mais fácil de vocês verificarem, ó. Aqui vocês têm a equação. Então, Y é igual a 1,9799X mais 0006 e o R quadrado de 099. Quando nós analisamos esse R quadrado, quanto mais próximo ele esteja de 1, melhor, ok? Então, um R quadrado de 099 é muito bom. Então, significa que existe uma correlação muito boa entre esses dados, tá legal? Então, esse não é o coeficiente de correlação, ele é o coeficiente de determinação, mas nós podemos utilizar também para verificar essa questão da linearidade, tá bom? Então, a diferença é que o R ao quadrado, ele varia de 0 a 1, ok? E o R varia de menos 1 a 1, tá legal? Então, essa é a diferença principal entre eles, tá? Então, um R quadrado de 099 mostra que os dados estão muito bem relacionados, né? Então, o volume aumenta, consequentemente eu tenho um aumento da massa, tá? Então, é muito simples da gente verificar isso, tá? Utilizando o Excel aqui como um programa, tá bom? Para estar determinando o R ao quadrado, tá? Então, via Excel acaba sendo mais fácil trabalhar com o R quadrado do que com o próprio R, tá bom? Então, também é outra maneira de vocês verificarem essa tendência, tá legal? Vou sair aqui dessa tela, vou voltar aqui novamente para a aula, tá legal? Para a gente continuar aqui, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Na realidade, falar aqui brevemente, né? Para que a gente possa verificar se esses dados que nós estamos analisando, eles dependem um do outro, ok? Existem algumas variáveis aqui que a gente pode estar utilizando. Então, essas variáveis que eu estou analisando, elas são dependentes? Uma está relacionada à outra no estudo? Se elas não estão relacionadas, eu tenho algumas técnicas estatísticas específicas. Mas se elas estão relacionadas, que é o que nós estamos discutindo na aula de hoje, deixa eu só ligar o laser aqui, tá? Aí eu posso ter uma variável tanto qualitativa quanto quantitativa, e eu posso utilizar a regressão, né? Então, a regressão são essas medidas de R ao quadrado. Então, a regressão, ela permite nós estudarmos se existe dependência entre essas variáveis, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo, pessoal. Esse foi um estudo, na realidade, feito na Faculdade de Saúde Pública da USP, tá? Junto ali ao Hospital das Clínicas, esses dados, na realidade, eles foram coletados de um conjunto enorme aí de pacientes, tá? Que frequentavam aí o hospital. E qual era o objetivo, né? O objetivo era realizar uma estimativa do colesterol de um indivíduo, considerando a idade, a dieta desse indivíduo em relação a gorduras consumidas, o sexo, a pressão arterial e o peso. Ou seja, será que se eu coletar essas informações do paciente, a idade do paciente, se eu souber a dieta do paciente, né? O quanto que esse paciente aí tá ingerindo aí, por exemplo, de gorduras. O sexo do paciente, a pressão arterial e o peso do paciente, será que isso vai me trazer informações em relação ao colesterol desse paciente? Será que esse paciente, ele está com o colesterol, simplesmente coletando essas informações, sem realizar um exame clínico, que é coletar a amostra do sangue do paciente, fazer uma análise. Sem fazer essa análise, mas só com essas informações. Será que eu consigo ter uma estimativa do colesterol? Em outras palavras, qual dessas variáveis, elas podem contribuir para que o colesterol esteja acima do recomendado? Ou seja, como que os hábitos do paciente podem interferir no colesterol? É lógico que um dado, esses dados, eles não substituem uma coleta de sangue ali e tudo mais, para fazer uma análise, mas simplesmente fazendo um levantamento desses hábitos. Será que nós podemos chegar a uma conclusão em relação ao colesterol? Então, o que foi feito aqui? Aqui nós já temos os resultados, tá bom, pessoal? Para cada variável que está sendo estudada, nós vamos ter um coeficiente angular, um termo que multiplica essa variável, tá legal? Então, lembra na equação da reta? Na equação da reta, nós temos basicamente duas variáveis, X e Y, e um coeficiente angular. Agora, aqui eu tenho diversas variáveis que podem influenciar no colesterol. Então, será que o paciente está acima do peso? Será que se ele está acima do peso, significa que ele está com o colesterol alterado? O fato do paciente ser homem ou mulher, isso interfere no colesterol? A dieta do paciente interfere no colesterol? A pressão do paciente, o valor dessa pressão vai interferir no colesterol? O que foi feito? A partir dos dados coletados, pessoal, nós temos aqui, foi montada na realidade uma equação, tá? Então, essa equação aqui, que seria a quantidade de colesterol, né? Poderia ser um Y aqui, mas foi chamada de quantidade de colesterol, é igual a 19,116 mais 0,01150, que, ó, aqui vocês têm as medidas do coeficiente angular para essa variável, que seria a idade, tá legal? Nessa coluna aqui, vocês têm as medidas dos coeficientes, tá bom? Que multiplicam cada uma das variáveis, tá legal? É lógico que isso foi feito por um software, tá? Mas aqui vocês têm essas variáveis multiplicando, esses valores multiplicando cada uma das variáveis. Então, esse valor aqui representa o coeficiente que multiplica a idade, esse outro valor o coeficiente que multiplica a dieta, esse outro valor o coeficiente que multiplica a pressão arterial, e assim por diante, tá legal? Então, o que a gente observa, né? Essa significância aqui, que seria um teste de probabilidade, praticamente foi zero para o peso e para a dieta. Então, isso significa que a dieta e o peso contribuem, né? De uma maneira que é pouco, tá? Significativa em relação a esses dados aqui, tá bom? O que que eu quero relatar na realidade aqui para vocês, tá bom? Por meio dessa equação, nós temos aqui, e acho que isso é o mais importante, nós temos aqui a equação envolvendo aqui a idade, a dieta, a pressão, o sexo, o peso, ok? Do paciente. E o que que nós observamos aqui na realidade? Um R quadrado. Quanto é o valor do coeficiente de determinação que é o R quadrado? Zero, 534. O que que isso significa, pessoal? Que essas variáveis que foram estudadas, peso, idade, dieta, pressão, elas explicam, aproximadamente, 53,4% dos fatores que influenciam no colesterol. Então, significa o quê? Que há outras variáveis que podem influenciar na quantidade de colesterol que a pessoa apresenta no sangue, ok? Então, o coeficiente de correlação está mostrando o quê? Que é, nós temos, perdão, o coeficiente de determinação, que é o R quadrado. Existem outras coisas que não foram consideradas, que não sabemos o que é ainda, que representa o fenômeno, né? Qual é o fenômeno? A quantidade de colesterol que o indivíduo apresenta, tá? Então, existem outras coisas relacionadas. As variáveis que foram estudadas representam 53,4% dos fatores que contribuem, ok? Basicamente, para essa medida de colesterol, tá? Então, aqui, eu coloquei esse exemplo, porque muitas vezes a gente estuda apenas medidas bivariadas, né? Uma análise bivariada, ou seja, eu tenho X e Y. Mas, às vezes, para explicar matematicamente um fenômeno, eu vou ter outras variáveis além de X e Y, tá bom? Então, por exemplo, colesterol, eu posso ter diversas coisas que ainda não foram consideradas aqui, que contribuem para essa variação do colesterol, tá legal? Então, só para vocês entenderem como que a estatística e essa correlação pode estar ajudando, tá bom?